Oi gente, bom dia! Como vocês podem ver, eu acabei de acordar Já acordei entrando no carro O Léo tá aqui também, tadinho Mas... Hoje eu vou levar o Ted que tá aqui, ó Pra tomar banho, porque ele tá bem sujinho E hoje é sábado Eu tô com muito sono Tô com minha cara inchada, porque eu fui dormir tarde Editando vídeo pra vocês E... Eu tô indo lá levar o Ted, hoje tem um monte de coisa pra fazer E eu vou levar vocês comigo pra tudo Então, por enquanto é isso Hoje tem o que? Street Sério? Nossa, o Léo, ele me avisa as coisas No dia, em cima da hora Eu odeio isso, sério Odeio É muito ruim Aí ele tá falando que hoje tem um evento aqui na cidade Que é um cover de quem? Renato Russo? Que ele quer ir e tal A gente vai mesmo? Com certeza Ou seja, mais uma coisa que eu não estava nos meus planos Mas que surgiu agora Mas... É isso, gente Vou levar lá o Tedinho, ó Pra tomar banho E até daqui a pouco Quem foi que tomou banho, Tete? Quem foi que tomou banho e tá com uma gravatinha? Hein? Quem foi, filho? Ai, que coisa bonita, gente Que coisa mais bonita Tá com sede? Já tá com sede, tá? Ai, eu vou dormir um pouquinho agora Aqui do lado da minha mãe Meus amores estão ali Curtindo o sabadão, vendo televisão E o Ted tá muito fofinho E o Léo está ali Meu amor E agora eu vou dar uma ajeitada Nesta cozinha aqui, gente A beleza Eu vou ajeitar agora rapidinho Missão cumprida Cozinha arrumada Essa foto depois eu vou guardar ali Porque eu acabei de lavar E agora eu vou fazer o que, gente? Ah, tá Agora eu vou liberar o vídeo Das 2 horas da tarde Lá no canal E vamos lá Ó, aqui tá o vídeo Aí eu vou programar Pras 2 horas da tarde Agora são meio-dia e 21 Aí eu vou programar aqui o vídeo Pras 2 horas Pra sair hoje ainda E é isso, gente É uma correria danada E eu ainda tenho que editar Hoje o vídeo de amanhã Meu Deus do céu Esse vídeo tá me deixando louca Gente Eu falei pra vocês o quê? Que o Léo Só me avisa as coisas Em cima da hora Gente, olha no cabelo Olha no meu estado Pra aparecer no YouTube Brasil Eu aprendi o cabelo Tá ridículo, enfim Cara Ele acabou de me falar Que agora Eu tenho que ir na casa Do pai dele lá Porque vai ter a revelação Do sexo do bebê Do irmão dele Aí se eu acho que é menina Eu tenho que ir de rosa E se eu acho que é menina Eu tenho que ir de azul Eu não tenho a mínima ideia Do que pode ser E eu não sei nem se eu tenho Alguma roupa rosa Ou azul Porque tá meio friozinho Sabe? Eu não sei o que fazer Gente, só matando, Léo Só matando Gente, esse aqui é meu look Botei esta calça aqui Com a minha Melissa Que é um rosinha Bem bebê Botei esta blusa Antissocial Clube Que tem rosinha Então resolvi botar ela E fiz um rabo de cavalo E fiz uma make Assim Com óculos mesmo Eu vou de óculos Porque Eu ainda tô com a minha vista Um pouco irritada Então eu não quero botar Lente de contato Eu vou de óculos E eu estou pronta Quem tomou banho hoje Filho Foi quem tomou banho hoje E já tá com a barba toda suja Porque comeu patê Você comeu patê? É? E ficou com a barbinha toda suja Filho Ah meu Deus Que neném mais lindo Que mamãe tem Filho Como vocês viram no começo do vídeo O Léo falou que hoje tem Um cover à noite Do Renato Russo Se eu não me engano Eu Dormi quando eu cheguei Eu cheguei em casa E dormi um pouco Porque senão eu não ia aguentar Ficar até de noite Lá na festa No evento E eu dormi de maquiagem mesmo Depois eu vou tomar banho Aí eu vou tirar essa maquiagem E vou botar alguma roupa Que eu nem sei qual é ainda Mas agora Eu vou começar a editar O vídeo de amanhã Pra poder dar tempo De amanhã às duas horas Estar no canal Porque a internet aqui é ruim Então eu preciso Sempre editar o vídeo Antes Pra poder ficar mais abrugada Toda subindo pro YouTube Porque é muito ruim Então eu vou começar agora A editar o vídeo Antes de tomar banho E me arrumar pra festa Gente Foi uma correria tão grande Que eu já estou pronta Já estou aqui com o Léo Dá oi Léo E já estamos indo lá pro show E... Cara Eu não sei como Mas eu peguei um resfriado E uma dor na garganta Que... Sério Aí o Léo trouxe remédio pra mim Eu já tomei E eu fiquei muito resfriada Do nada Do nada E minha garganta Tá muito dolorida E é isso Gente Eu nem botei a lente de contato Estou indo de óculos mesmo Eu fiz uma make Mais escura Não sei se dá pra vocês verem Porque essa luz aqui do carro É muito ruim Botei um batom vermelho Porque batom vermelho, né? Tira a cara de doente De qualquer pessoa E eu estou toda de preta Estou com calça preta Estou com uma blusa preta E é isso, gente Eu vou... Botar uma fotinha aqui Do meu look Porque eu não filmei pra vocês Ou então Vocês vão lá no Instagram Daniela Underline Viana Que vai estar lá também O look Vocês podem ver E é isso Eu vou filmar um pouquinho Lá do show Pra vocês também Será que hoje eu me lembrei? Você tem medo Eu disse que tem medo É você Falamos o que não te queria Nunca senti por ninguém Ela me disse o quê? Ela me disse eu não sei Mas o que eu sinto por você Mas o que eu sinto por você Contra o tempo Um dia a gente se vê E o que eu sinto é cedo Cedo, 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 cedo E eu disse eu não sei Cedo, 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 cedo E o que eu sinto é cedo E o que eu sinto é cedo Eu não sei Eu sei Bom dia, gente Gente, sério A minha intenção era continuar Filmando o vlog Hoje pra vocês Mas olha o meu estado Cara, eu tô muito resfriada O Tete tá aqui, ó Dá oi, Tete Eu tô muito resfriada Muito, muito, muito E hoje eu vou ficar de morro em casa Pra poder aguentar a semana, sabe? E minha garganta tá doendo demais Eu tô nem conseguindo falar direito Então é isso, gente Hoje eu vou ficar de molho E vou ficar adiantando algumas coisas do casamento Porque eu fico fazendo os convites Então hoje eu vou ficar sentadinha Fazendo os convites Então assim, não vai ter graça eu filmar nada pra vocês Eu quero agradecer quem assistiu até aqui E dar um tchau pra esse vlog Dar um tchau pra vocês E a próxima semana eu continuo filmando mais Pra quem quiser Deixe seu like, se inscreva no canal E continue aí assistindo os vídeos de agosto Que tem vídeo todo dia aqui no mês de agosto Um beijo Dá um beijo, Tete Um beijo pra vocês Tchau 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 Tchau